E mãe, deixa eu ir brincar na casa de Chiquinho de novo Não, o trotote tu veio de lá com a cara toda inchada de tapa e melada de catarro Tu só vai pra lá pra apanhar, Rodrigo Eu nunca vi tu bater em ninguém, menino rei mole Nem pulmada que em casa tem mais Sai daqui pra tu ver com o marranco com os teus couro fora Mãe, já deu a hora da gente comer o doce Menino do Né, deixou comer sentando o busto e já quer comer de novo Tu tá com a fome do jumento, é? Mas mãe, eu comi rápido, foi pensando no doce E o diabo desse doce é mais importante que o almoço? Poxa mãe, já tinha até separado a bacia pra comer com a farinha E eu vou separar tua cabeça pra acabar com o diabo dessa fome Menino da fome do cão, vai tentar o diabo, menino Pai, pai, pai O que é, menino? Mas fala com o meu cu da jumenta Copa um maifrone pra mim Eu não tô com dinheiro nem pra comprar o menino pra galinha, imagina o diabo de iPhone Oh pai, eu só queria instalar o digidong no celular O que já é tigidong? Não é tigidong? Cabeça de pitola O que já é um bag? O que já é um bag? O que já é tigidong?